Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barras e foram para a cor de Jesus em Cafadão. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rábio, quando chegaram-se Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e de casas satisfeitas. Esforçai-vos, não pelo alimento que se der, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem multará, pois este é quem o Pai marcou com os seus seres lejos. Então perguntaram-lhe, o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é a que acrediteis naquele dia de Deus. Jesus respondeu, e se não realizais, para que possamos ver e crer em ti, que obras fazes? Nossos pais correram no maná, no deserto. Como está na Escritura? Pão do céu, Deus é a comida. Jesus respondeu, é a verdade, é a verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem mostrou o pão que vem dos céus. É meu Pai que vos dá verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e da vida ao mundo. Eles pediram, Senhor, calmo sempre desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem treme em mim não terá mais sede. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação.